As primeiras lavouras de milho plantadas em Pato Branco já estão com as plantinhas se desenvolvendo. O mesmo ocorre com as áreas que já receberam as sementes da soja. Mas agora, depois da chuva, os agricultores estão aproveitando mais o tempo para avançar no plantio da soja. Segundo Salatiel Turra, chefe estadual do Deral, Departamento de Economia Rural, o clima atrasou um pouco a semeadura dessas culturas. Nós temos aí com 3% da área de soja já plantada. Quando comparado com outros anos, está um pouco abaixo, justamente porque tínhamos aí no começo do plantio um déficit hídrico, uma falta de chuva. Milho, primeira safra, nós temos em torno de 45% de área plantada. O Paraná vai plantar uma área recorde de soja nesta safra. A soja está ganhando cada vez mais destaque, principalmente na área plantada, justamente porque os preços são o principal influenciador. Nesse ano, nós temos uma área estimada em torno de quase 5,7 milhões de hectares. É a maior área cultivada de soja na história. E com essa área, a gente pretende, dado que as condições permaneçam favoráveis, a produzir uma quantidade em torno de 20,9 milhões de toneladas. Salatiel comentou ainda os dados finais do VBP, Valor Bruto da Produção Agropecuária do Paraná, em 2020, revelados esta semana. A produção no campo paranaense foi de R$ 128,273,431,00. Crescimento de 21% em relação a 2019. Dois fatores, preços e o uso de tecnologia, ajudam a explicar esse aumento no VBP. O número de municípios com mais de R$ 1 bilhão de VBP aumentou. Um deles é aqui do Sudoeste, dois vizinhos. O ano passado, no VBP que a gente divulgou em 2019, nós tínhamos nove municípios bilionários, digamos assim. Agora, nesse ano, quando a gente divulgou o VBP de 2020, nós conseguimos perceber que 14 municípios atingiram essa marca. E dentre eles, como tu destacou, dois vizinhos. O principal fator e atividade que traz esse destaque para o município de Dois Vizinhos é a questão da avicultura. A avicultura é uma cadeia bastante forte, organizada. Nós temos, em Dois Vizinhos, um dos maiores abatedores da América Latina. E isso faz com que, agrega muito valor, tanto lá no interior, na propriedade, para o pequeno produtor, como também para a cidade. Traz uma dinâmica diferente para a cidade como um todo.